Olá família, amigos do canal Mais Artes! Hoje trago pra vocês esse lindo modelo de origami, a gaivota que bate asas, tá ok? Mas antes do passo a passo, quem não é inscrito ainda se inscreva. Vamos juntos chegar à marca de 20 mil inscritos. Agora o passo a passo, vamos lá! Iniciando o origami, o pássaro ou gaivota que bate asas. Então pessoal, vamos trabalhar com uma folha A4, azul, e vou pegar a linha horizontal em cima da vertical. Vamos lá! Primeiro nos preocupamos com a pontinha aqui em cima, e agora vamos alinhar essa linha em cima dessa. E vamos reforçar essa marcação. Agora vamos recortar ao lado dessa linha aqui. Vamos lá! Pronto! Agora, diferentemente das outras vezes, vamos utilizar a parte que sobrou. Então agora vamos segurar no sentido em pé e vamos dobrar essa folha ao meio. Pontinha em cima de pontinha. Reforçando a marcação. E agora vamos colocar o lado que abre para o lado direito, no sentido de um livro, tá ok? E agora nessa parte que está aberto, vou segurar assim ó, e vou fazer a metade do telhadinho de uma casa. Vamos lá! Faça a pontinha bem feita e reforça a marcação. Pronto! Pronto! Fizemos em cima. Agora vamos fazer também embaixo. Reforça bem a marcação. Reforça bem a marcação. Com muito cuidado, agora vamos abrir, voltando para baixo, para trás ó. E agora vamos abrir a folha. Abrimos. Notem que essas duas pontinhas já estão para dentro, então vou terminar de baixá-las. Baixei a primeira, vamos baixar a segunda. E agora já tem a marcação do lado de cá. Vamos simplesmente virar no sentido contrário, onde vamos formar o telhadinho da casa. Tá ok? Pronto! Feito isso, agora vamos fechar novamente esse origami e vamos deixá-lo virado no sentido que lembre um barquinho de papel. Agora, notem que essa parte aqui são duas folhas. Para isso, vamos peliscar de um lado e do outro e vamos pegar essa linha horizontal em cima da linha horizontal que está acima. Vamos lá! Pronto! Vamos segurar e agora vamos marcar. Muito bem marcado! Agora, para esse origami ficar cada vez mais fácil, vamos voltar essa parte, vamos virar para o outro lado e vamos repetir o processo, pegando essa linha de baixo e levando para a linha de cima. E também vamos reforçar essa parte aqui embaixo. Pronto! Feito isso, agora vamos virar o origami assim, nessa posição e vamos colocar pontinha em cima de pontinha. Vamos lá! Pronto! E agora, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa pontinha e trazer aqui para o meio. vamos marcar, muito bem marcado e agora vamos virar para o outro lado. Vamos pegar essa pontinha e trazer para essa quinazinha aqui embaixo. Pronto! Pronto! Reforça a marcação e agora vamos fazer o seguinte, vamos abrir no sentido de um H e volta. Assim! Agora, o que nós vamos fazer? Notem o seguinte, qual a linha que está dobrada? É essa no nosso sentido, para frente, na vertical. Eu preciso fazer uma marcação nessa linha horizontal, mais uma pequena marcação. Vamos lá! Olha o que nós vamos fazer agora. Eu vou pegar o lápis e vou fazer uma marcação assim, não ela toda. Pego aqui mais ou menos um centímetro, um centímetro e meio, fiz a marcação. Vou tentar manter o mesmo para o lado de lá. Não precisa ser tão perfeito, pelo menos próximo um do outro. Agora, eu vou dobrar assim, para baixo, no sentido dessa linha que eu fiz. Segurem aqui e façam essa marcação. Se passar um pouquinho, não tem problema. Fez essa marcação, está marcado. Agora, vamos novamente fechar para o que estava antes. Fechamos. Agora, vamos segurar de cabeça para baixo e vamos segurar com esses dois dedos, o polegar e o dedo do meio. Esse indicador aqui, eu vou empurrar aqui no meio. Polegar, indicador e vou empurrar só um pouquinho. Fecho e vou empurrando. Ele tem que fazer esse movimento aqui, esse dedo do meio. Feito isso, olha o que vai acontecer aqui. Aparece essa linha. Então, eu venho aqui e vou fechando aos pouquinhos. O que aconteceu? Olha a linha que apareceu aqui. Então, aqui agora é onde você faz o movimento do bater das asas. Está ok? Ah, Felipe, um ficou maior do que o outro. Você vai ajustando aqui. Está ok? Não é difícil. É um pouquinho complicado, mas não é impossível. Está ok? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá uma curtida. Dá uma compartilhada. Chama os amigos para o canal. Estamos crescendo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Valeu!